Vou conversar com a Dona Neide, que tem uma denúncia muito séria a fazer nesse bloco do programa. O que está acontecendo, Dona Neide? Porque eu assinei uns papéis com a advogada sem saber, meu irmão mandou assinar uns papéis. Então veio a novela, eu fiz várias novelas e uma que eu não me esqueço foi da Rubi. Um homem chamado Jane Silva Rego, ele me empurrou, então veio essa novela, eu fiz várias novelas, essa da Rubi foi eu que fiz, então eu não quero mais que essa novela da Rubi passe mais na televisão, eu não vou fazer mais novela, a partir de hoje meu contrato com o SBT e a Globo está fechado, não estou me pagando direito, eu estou falando é sério, a novela da Rubi eu não quero mais que passe na televisão, é uma falta de vergonha, eu não quero ser mais atriz, eu sou uma dona de casa, uma mulher séria, e eu também estou precisando de uma ajuda para me ir para a Teresina, buscar um colírio. Espera aí, calma aí, deixa eu entender o que a senhora está dizendo aqui direitinho. Ei, rapaz, ei moço, sai de frente da filmadora, Lourão, segure para lá, daqui a pouco eu converso com o senhor. Dona Leide, deixa eu entender, a senhora é atriz, é? Sou atriz. Aí a senhora fez a Rubi, as Empreguetes. Fiz a Rubi, as Empreguetes, fiz outras que eu não lembro mais. Recebeu dinheiro? Não, recebi pouquíssimo, um salário. Um salário? Foi. Aí estão repetindo a novela. Estão repetindo a novela, eu não quero mais que essa novela, a Rubi apareça na televisão mais, que eu não faço mais novela. Por que que a senhora não quer? Fazer novela? É. Porque eu não estou mais com vontade de fazer... Pode falar, fala, converse comigo mesmo. Porque eu não estou mais com vontade de fazer novela. Não dá mais para mim esse ramo de novela, eu quero trabalhar em outro ramo. Não dá dinheiro não, né, Dona Leide? Negócio de novela. Não, eu não quero mais fazer Rubi, não quero mais... Essa novela repita de jeito nenhum na televisão. Gente, por favor, Silvio e São. Tem quanto tempo que a senhora gravou a novela, Rubi? Faz um tempo já. Tem quantos anos? Uns dez, né? Tem por aí. A senhora tinha um olho verde, assim, era mais clara, né? Lente. É lente lá, né? Lente. E aquele anorão lá, que a Sara beijava lá? Não, isso ali foi profissional, isso ali. Foi, não foi? Foi. Os caras são bonitos, né, Leide? São, mas ali não vem o caso, não. Porque ali é profissionalismo. Eles estão pensando que eu sou prostituta, e eu quero falar aqui para todo mundo ouvir. Eu não sou prostituta, eu era uma atriz de novela. Então, lá no CAPES, tentaram me matar com aqueles remédios. Tentaram me dopar, eu estou me tremendo bem aqui. Cheguei passando mal na igreja. Você veio do México quando? Eu? O Bifo foi gravado no México. Faz tempo já, mas eu não lembro mais não. Eu falava em outras línguas enroladas, só que eu já me regularizei. A senhora fala quantas línguas, mais ou menos? Não, eu falava algumas já, esqueci já. O que você foi tudo, hein? Esqueci. Tá bom, a senhora quer ir para a Terezina, né? Eu quero ir para a Terezina, eu peço a ajuda de vocês, gente, por favor. Eu preciso ir para a Terezina, me consultar com psicólogos lá, para me normalizar da minha mente. Eu não vou fazer mais novela, Silvio Santo e Globo. Eu não faço mais novela. Chega de novela. Eu sou uma mulher séria, dona de casa. Então, aquela novela lá que apareceu lá, daquela mulher de cadeira de roda, foi eu. Então, eu não quero mais que aquela novela... A usurpadora? A usurpadora. Rapaz, ela é famosa mesmo. Essa aqui é a dona Neide, ela quer ir para a Terezina. Tem um telefone, dona Neide? Tenho, 91-53-49-53. Fala direto com você, né? Fala comigo. Novela você não faz mais, não? Não faço mais novela. Silvio Santo, não faço mais novela. Globo, não faço mais novela. Eu sou evangélica. Então, eu quero que todo mundo me ajude, porque eu estou precisando muito. Essa novela me fez ficar com depressão. Toda vida que passa essa novela, eu fico com depressão. Então, Silvio Santo, eu te peço. Não repita mais essa novela, porque eu não quero mais a Rubi. E eu não assino mais nenhum contrato. Eu vou no juiz. Eu não assino mais nenhum contrato para fazer novela. Eu não quero mais fazer novela. Randeira dor de olho em você.